Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem com saúde. Eu sou a professora Alineuda e é um prazer estar aqui com vocês. E através do canal do município Aula na Tela, nós iremos estudar um pouco sobre sólidos geométricos. Vamos lá? Para dar início à nossa aula, eu trouxe para vocês uma obra, Parque da Cidade de Agnaldo, onde ele retrata uma arte do tipo knife, que é uma arte popular e espontânea. Nessa arte, ele nos chama a atenção de figuras formadas por linhas retas, como é o caso das casas, da igreja, e também algumas imagens com linhas curvas, como é o caso da roda gigante e também desse giratório. Os sólidos geométricos. A palavra sólido geométrico, ao procurarmos o dicionário, nós visualizamos que ela possui vários significados, mas um deles é corpo não oco e maciço. E em geometria, o sólido é uma figura tridimensional. E o que é isso? Uma figura tridimensional é uma figura que ela possui altura, largura e comprimento, como nós podemos demonstrar nesse paralelopípedo. Aqui no cubo, também nós temos essas três dimensões, altura, largura e comprimento. A palavra geometria, ela é composta por duas partes. Geo, que significa terra. Métria, que significa medida de terra. E ao observarmos a nossa volta, nós podemos visualizar que existem várias construções que possuem os formatos de sólidos geométricos, como é o caso dessa pirâmide, que é a pirâmide de vidro do Museu de Louvain, em Paris, na França, que ela foi construída em 1988. Nós temos também o Senado Federal, em Brasília, no nosso país, que ele foi construído em 1960. Vocês podem visualizar que existe vários sólidos geométricos nessas construções e ao observarmos na nossa cidade também. Os sólidos geométricos, eles são nomeados. E quais são os nomes dos sólidos geométricos? Nós temos o cilindro, o cone, o cubo, a esfera, o paralelopípedo, a pirâmide e dentre outros. E ao observarmos também no interior da nossa casa ou aonde nós iremos, nós podemos também visualizar alguns objetos, como é o caso da bola, que tem a forma de uma esfera, o cone, que tem a forma do sólido cone, nós temos essa caixa, que tem a forma de um paralelopípedo, a vela, que tem a forma de um paralelopípedo, nós temos essa caixa, que tem a forma de um prisma, essa caixa de presente, que tem a forma de um cubo, nós temos o tambor, que tem a forma de um cilindro, nós temos também essa caixa, que tem a forma de uma pirâmide. Os sólidos geométricos, eles possuem características distintas. E aí, para classificá-los, nós podemos classificá-los em corpos redondos e poliéreos. Mas o que são corpos redondos? Os sólidos são sólidos cuja superfície, ela apresenta pelo menos uma parte arredondada, como é o caso do cilindro, da esfera e do cone. O cilindro, ele possui duas faces, são duas faces arredondadas e ele não possui vértice. Então, a esfera não possui face e não possui vértice. Já o cone, ele possui uma face arredondada e um vértice. Agora nós vamos ver a planificação. A planificação do cilindro e do cone. Mas o que é a planificação? A planificação é a abertura. É como se eu estivesse abrindo os sólidos. Aqui nós temos o cilindro. O cilindro, ele possui duas bases e essa parte arredondada. Aqui eu vou começar a abri-lo e formou essa imagem. Então, aqui é a parte planificada do cilindro. Aqui nós temos o cone. O cone, ele possui uma base e um vértice. E essa parte é a superfície não plana. Ao começar a abrir, ele vai ficar nesse formato. Então, essa imagem é a forma planificada do cone. Outra classificação dos sólidos são os poliedros. Então, os poliedros, eles são sólidos cuja superfície é formada por apenas polígnos. E o que são polígnos? Polígnos são figuras que são formadas por linhas retas que possuem ângulos e vértices. Como é o caso do prisma, da pirâmide, do paralelepípedo e do cubo. Agora nós vamos estudar sobre os elementos de um sólido. Com relação aos poliedros, nós podemos conhecer os três elementos que o formam. que é a face, que é a região plana, a aresta, que é o encontro das faces e o vértice, que é o encontro de arestas. Aqui nós temos um cubo onde a parte plana é chamada de face. As linhas são chamadas de arestas e o encontro de duas arestas forma-se o vértice. O cubo. Nesse cubo nós podemos encontrar seis faces. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Nós podemos encontrar doze arestas, que é o encontro, as arestas elas são formadas por encontro de uma face com outra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze e doze. Ele também possui oito vértices. O vértice ele é formado pelo encontro de uma aresta com outra. Vamos lá contar os vértices. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora nós vamos ver, visualizar a planificação do cubo. Observe que o cubo ele é formado por seis quadrados que formam a sua face. Vamos lá visualizar os elementos que compõem o paralelopípedo. O paralelopípedo ele é formado por faces em formas de retângulo e faces em formas de quadrado. O paralelopípedo ele possui seis faces, oito vértices e doze arestas. A diferença do cubo para o paralelopípedo é que o cubo ele é formado, as faces que o compõem são formadas de quadrado. E o paralelopípedo algumas faces são compostas de retângulo e outras de quadrado. Aqui estou apresentando a planificação do paralelopípedo. O paralelopípedo ele é formado por várias faces em formas de retângulo e outras em formas de quadrado. Então, a pirâmide. As pirâmides elas são formadas por faces. As suas faces laterais são chamadas de triângulos. Todas as pirâmides, as suas faces laterais formam triângulos e a sua base, nesse caso, forma um quadrado. Por isso, nós estamos apresentando uma pirâmide de base quadricular. Nessa pirâmide, ela possui cinco vértices, ela possui cinco faces e ela possui oito arestas. Aqui nós temos a planificação da pirâmide de base quadricular. Observe que nós temos, ela é formada por faces laterais em formas de triângulo e a sua base forma um quadrado. Prismas. Os prismas são sólidos geométricos que eles possuem como característica principal a sua face lateral em forma de retângulo. Nesse caso, nós temos um prisma de base triangular. Por quê? Sua face lateral forma um retângulo e a sua base forma um triângulo. Nesse prisma, ele possui nove arestas, seis vértices e cinco faces. Aqui nós temos a forma planificada do prisma. Observe que nós temos as faces laterais em formas de retângulo e as duas bases em formas de triângulos. Obrigada, bons estudos e até a próxima!